Bom, galera, voltando aqui com o Valkyrie Profile, depois de uma pausinha de 15 minutos. Até porque eu já ganho notebook gamer, então ele às vezes esquenta demais e aí não tem o que fazer. E engraçado que o Valkyrie Profile esquenta mais do que, por exemplo, jogar Elder Scrolls Online ou Overwatch, não sei porquê.